Canta Comigo Saia, gira o mundo inteiro, para pra te ver menina Me diz o que fazer com o seu rebolar Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, é no coro, essa roda gira O que vou fazer? Canta Comigo Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui tem ar e bota Todo mundo balança no teu bailar No curibó, segue a ginha do teu rodar Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui tem ar e bota Todo mundo balança no teu bailar No curibó, segue a ginha do teu rodar Menino, o que fazer com o seu rebolado? Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, se o tambor começa a tua saia, gira o mundo inteiro, para pra te ver menina Me diz o que fazer com o seu rebolado? Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, é no coro, essa roda gira O que vou fazer? Canta Comigo Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui tem ar e bota Todo mundo balança no teu bailar No curibó, segue a ginha do teu rodar Ai, menina, vem pra roda Vem, ai, menina, aqui tem ar e bota Todo mundo balança no teu bailar No curibó, segue a ginha do teu rodar Vem, ai, menina, vem pra roda Vem, ai, menina, aqui tem ar e bota Todo mundo balança no teu bailar No curibó, segue a ginha do teu rodar Ai, menina, vem pra roda Vem, ai, menina, aqui tem ar e bota Todo mundo balança no teu bailar No curibó, segue a ginha do teu rodar Ai, menina, vem pra roda Vem, ai, menina, aqui tem ar e bota Todo mundo balança no teu bailar No curibó, segue a ginha do teu rodar Muito obrigada Muito obrigada 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 Obrigada